O frio vai chegar e a neve cair Coisas gostosas vamos repartir Muitos enfeites pra decorar Deixa a luz te iluminar, deixa brilhar Deixa a sua luz brilhar Deixa brilhar, brilhar e iluminar Deixa brilhar um dia especial Deixa brilhar nessa noite de Natal Temos que agradecer pelas coisas legais Se olhar com atenção vai ver que são demais Os nossos presentes podemos dividir E todos juntos nos divertir Não importa se for pequenininho Pode ser um árvore ou um galinho Nem precisa empurrar O que importa mesmo é compartilhar Deixe brilhar, deixe a sua luz brilhar Deixe brilhar, brilhar e iluminar Deixe brilhar, brilhar e iluminar Deixe brilhar na saúde de Natal Deixe brilhar Versão Brasileira Vox Mundi Deixe brilhar, brilhar e iluminar Deixe brilhar e iluminar Deixe brilhar Deixe brilhar Transcrição e Legendas Pedro Negri